Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje nós temos aí na leitura dos atos dos apóstolos o momento em que eles batam Estevão, diácono, diácono santo. O que ele fez? Simplesmente revelou o que os antepassados dos judeus fizeram. Então, foram os seus antepassados que mataram os profetas, dizia santo Estevão, e isso enraiveceu. Hoje na igreja, nós também em vira e mexe temos essa situação, quando a gente encontra algum padre, algum bispo que fala a verdade sobre o que é pecado e sobre o que se deve abandonar para seguir Jesus, uma boa parte se adere e muda de vida. A outra parte, não se adere e se enfurece, enraivece. Por quê? Porque a verdade tem só dois caminhos. Ou a conversão, ou a pessoa, para amenizar a sua consciência, ela prefere rebaixar quem fala. Ou usa de calúnia, perseguição. Isso acontece também muito com ciúme e inveja. Os dois sentimentos também que geram maledicência e calúnia. Às vezes você tem inveja de alguém e a forma que você tem para resolver é caluniano, rebaixando a pessoa. Isso acontece também demais. Quem é patrão, funcionários, às vezes entra um funcionário que trabalha bem, ao invés do outro ficar feliz, ele começa a usar de maledicência com o funcionário para que o patrão o demita. Isso é muito comum acontecer. E, às vezes, uma coisa também que acontece muito no trabalho e na igreja é que as pessoas ruins são puxa-saco. Então elas puxam saco do patrão ou puxam saco do padre. Leva o padre para passear, leva o padre para a praia, leva o padre para ali, para cá. E depois tem o seu local na igreja como um domínio. Isso é muito comum acontecer em alguns ambientes. Não é uma amizade verdadeira com o padre. Na verdade, a pessoa quer ter o seu domínio na igreja e o padre acaba sendo condescendente. Então são situações que é bom a gente trazer para a situação atual, porque isso requer que a gente seja vigilante. De que adianta estar na igreja para ter o seu espaço? Ai de quem fizer o que eu sou responsável. Ai de quem tocar. Quem é que arrumou o altar sem falar comigo? Quem pegou a chave? Não sei. Uma das coisas, uma das vacinas lá na paróquia, quando eu cheguei é que quase todo mundo tem chave de tudo. Então acaba que não tem ninguém que vai ficar com o poder na mão sozinho. Justamente como uma prevenção desse tipo de comportamento. Isso também no dia a dia, no trabalho, na empresa. Sempre estar de olho se realmente você está olhando pelo que a pessoa faz, ou se você quer ser realmente elogiado. E assim por diante. Tendo essa vigilância, não é o suficiente. Porque uma coisa é você detectar o problema. A outra coisa é como resolvê-lo. Como que se resolve inveja e ciúme? Que jeito? A nível horizontal não se resolve. Você tem uma pessoa que tem mais dinheiro que eu, vou fazer o quê? Roubar? Como é que eu resolvo isso? Transcendendo, né? Então a única coisa que nós podemos fazer é vida de oração profunda. É isso que deixa eu não ter tanta inveja, ou não ficar preocupado com o outro. Porque eu vou buscar as coisas do alto, que são gratuitas. Vinde a mim sem dinheiro. Vinde-se comprar Isaías 55, né? Vem comprar sem dinheiro. As coisas do alto são gratuitas. E são infinitamente maiores do que qualquer coisa nesse mundo. Por quê? Quais são as palavras de São Pedro no Evangelho de João, capítulo 6? Queres ir embora, Pedro? Por quê? Aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Sendo que daqui a pouco... Lá na paróquia eu citei câncer de pâncreas, agora tinha uma pessoa com câncer de pâncreas que ficou contrariado. Agora vou ter que pensar uma... Na cabeça do pâncreas. Na cabeça do pâncreas. Mas vamos colocar mais genérico. De que adianta o mundo inteiro ter uma doença impurável? Um acidente? Ou mesmo a velhice? Antônio Hermílio de Moraes? Ficou quanto tempo acamado? Anos. Um homem reto? Não estou falando que ele... Não estou fazendo diante de crítica a Antônio Hermílio. Steve Jobs? Câncer de pâncreas. E o dele nem era o mais grave. O dele era o neuroendócrino. Não era o adeno carcinoma. O adeno carcinoma você vê ele ficar crítico em pouco tempo. Ele ainda durou. Achou até que tivesse curado. Schumacher? Na hora que estava no auge da vida? Parou com seus sete prêmios mundiais. Milionário. Foi espiar. De que adianta? Aonde iremos, Senhor? Então, o que que Santo Estevão? Santo Estevão está tentando fazer o quê? Abrir a mente deles. Acordem enquanto é tempo. Acordem enquanto é tempo. Vejo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus. Então levantaram-se um grande clamor e taparam os ouvidos. Ele estava tentando abrir o céu, mas a pessoa muito apegada a si e as coisas do mundo não quiseram ouvir. E começaram a pedrejá-lo. Inclusive, Saulo estava no meio, que era Paulo, né? É outra coisa também interessante. De onde menos se espera se sai o grande Santos. Santa Maria Magdalena, por exemplo, deu show nos apóstolos, né? Ela amou Jesus mais que ninguém. Talvez só João ali, o discípulo amado que estava junto. E depois, enquanto era pedrejado, uma outra característica dos santos é pai, perdoa-lhes, né? Não sabe o que faz. Perdão de quem calunia. Em cidade pequena, é a maior escola para ser padre, né? Porque, geralmente, sempre tem alguém para trazer a fofoca. Estou falando isso. E depois a pessoa mesmo vem atrás de você pedindo ajuda. Depois de uns dois dias, você olha para ela e fala, né? Aí você tem que, como a pessoa está procurando a Deus e não ao Pablo, você tem que tentar engolir o seu ego e atender como sacerdote imparcial. Então, é uma escolinha boa, cidade pequena. Talvez um padre em uma cidade grande é difícil, né? Porque o padre fala ali, ninguém sabe qual é a consequência. A cidade pequena é muito rápido, sempre tem a consequência. Então, é um texto muito rico para a nossa vida atual. Muito rico. Essa transcendência, esse olhar para o céu, entender que as coisas de Deus são eternas, né? O que você ganha para sempre. E, muitas vezes, o que você ganha no início, assim... No início, não. Até o final. É invisível, né? Ninguém vê. Ninguém vê por que eu deixei de ganhar o meu dinheirinho lá, tudo, para hoje ganhar menos. Ficar na mão dos fiéis, como eu digo, né? Porque a minha autossuficiência, hoje eu estou na mão dos fiéis. Ninguém vê o que está por dentro, na alma. Aquela força, aquela coisa extraordinária, o que Deus dá e você não consegue transmitir para ninguém. A não ser que a pessoa realmente conviva e abra o coração. Porque cada um tem que ter a sua experiência pessoal com Deus. Bem, e para coroar tudo isso, está o evangelho dizendo o que? No deserto, os nossos pais comeram maná. Conforme está escrito, Deus já comeram um pão que veio do céu. E Jesus disse, não. Não foi Moisés que vos deu o pão, foi o meu pai que dá o verdadeiro pão que vem do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Então Jesus fala que ele desceu do céu para virar comida. É o fruto da vida eterna que foi tirado em Gênesis e é devolvido em Cristo. Por isso que Nossa Senhora é a árvore que gera o fruto, né? A árvore da vida. Assim como a cruz é a árvore da vida, o fruto está maduro para ser colhido, que é a Eucaristia, é o fruto da vida eterna. Pouca gente participa da missa. Às vezes tem, até hoje na paróquia tem gente que fala que deixou de ir na missa para fazer pamonha na roça. É de dar náusea. Nós acabamos de fazer uma missa de corpo presente da Dona Maria, ficou famosa a Dona Maria da paróquia, que ia à missa mesmo com cirurgia de catarata, cega, caiu, bateu, ia de manhã e à noite, ia doente, ia sempre, tudo. Quando se rezava o rosário, quando tinha alguém com dificuldade, ela fazia um almoço com oitenta e tantos anos, até o último suspiro. Morreu lá um pouco antes da missa, no sábado à noite, mas ela foi na missa de manhã, comungou e disse que ia dar um testemunho. Enquanto tem gente que, por qualquer coisa, deixa de ir à missa. No domingo, não estou falando nem os outros dias, né? Ou então, tem gente que vai na missa terça e quinta, na academia quarta e sexta, ou no Pilates segunda e sexta. Não é que a academia de Pilates não seja importante, é bom, né? Mas se você comparar no mesmo nível da missa, é infinitamente superior à santa missa. Não tem nem comparação, você não coloca coisas que são gritantes, né? É muito importante repensar isso. Onde está o valor da missa? Onde está o valor? Cadê? O que eu faço pela missa? Eu tenho certeza que uma das coisas que fez eu ser, Deus me dá a graça, Deus ser fiel ao meu chamado, é quando eu descobri que a missa era mais importante, né? Quando eu viajava para fazer curso mesmo, fora, nos Estados Unidos, por exemplo, quantas e quantos testemunhos eu tenho de não querer faltar à missa. Um amigo meu que viajava, ele sempre negociava comigo. Não, vamos no parque de diversões comigo, que era tarde, eu vou à missa. Uma vez a gente foi em Dallas, é muito longe, tudo longe. Aí deu quatro, cinco, quatro e meia da tarde. André, vamos para a missa? Não, não, vamos ficar mais. Falei, não, André. Então você vai ficar aí sozinho. Peguei o táxi sozinho, de repente ele chegou bravo, meia-noite, que o táxi não voltou para buscar. Falei, tá vendo? Eu não posso... Outro dia, com o mesmo André em Chicago, lá, cinco horas da tarde, as missas acabam, porque é muito frio. Isso eu nunca esqueci também, é só um testemunho para vocês entenderem o valor da missa. E eu desci do hotel e pedi para a menina onde tinha uma igreja mais perto. E ela disse, senhor, olha, eu estou procurando aqui, mas não tem aqui, as missas acabam às cinco, já era às cinco e meia. E foi, aí o André, não, tá bom, a gente tentou, vamos embora, vamos embora. Aí eu fui virando para ela e falei assim, para ela assim, ó, acho que você não entendeu o que eu falei. Ela olhou assim, a recepcionista, eu disse, missa a qualquer lugar aqui, a cem quilômetros, se for pegar um táxi, cento e cinquenta quilômetros. Ela olhou assustada, pode achar uma missa. E o André, não, eu falei assim, sim. E ela procurando, 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 e não achou. Uma coisa que me tocou muito, que a gente saiu do hotel, começou a andar no quarteirão, e ela saiu gritando, senhor, achei, imprimiu, né? E o André, não, entregou, nós paramos o táxi, uma missa belíssima, né? Mas como é que uma recepcionista sozinha, nos Estados Unidos, sai de lá para um estrangeiro impresso? Depois você vai pensar sobre isso, né? Então Deus sempre dá os sinais, que quando você se esforça, ele faz de tudo para estar com... Então é o pão da vida, é o pão... Todo mundo vai passar, toda essa vida vai passar, não se apegue a esse mundo, né? E é o pão que leva ao lava-pés, né? O serviço, a caridade, ser caridoso, né? Sempre, essa semana retrasada, a gente foi para... Dois padres foram me visitar, e queria ir no Araguaia. Eu fui levar na Barra do Garça, mesmo com o Araguaia cheio, né? Nós fomos tomar café, e tinha um senhorzinho que me pediu um pastel. E aí, falei, não, peraí que eu vou tomar café. Aí quando eu voltei, o cara já estava com o pastel na mão, Aí eu falei para Deus, perdi a oportunidade, né? Poderia ter dado antes. Então a caridade não é a pessoa que precisa, é nós que precisamos. Matereza de Calcutá sempre falava isso, quando ela abria a casa. Usa a minha paróquia lá, sempre ouve, né? Quando Matereza abriu uma casa, ela dizia, Estou abrindo essa casa, não porque eles precisam de vocês. São vocês que precisam deles para ir para o céu. Não percam a oportunidade, tchau. E saía, né? São vocês que precisam deles para ir para o céu. Então fica aí, o maná. Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, nunca mais terá fome. Quem acredita em mim, nunca mais terá sede. Só que crer e acreditar precisa de ter intimidade. Para ter intimidade, tem que ter vida de oração, e tem que renunciar às outras coisas, pela missa, pelos sacramentos, pela oração. Então, que nessa peregrinação, Nossa Senhora nos ensine a amar seu filho. Nossa Senhora de Fátima, que é uma... que eu tenho muita intimidade, nos ensine cada vez mais a priorizar Deus. Priorizem Deus. Enquanto é tempo. Como dizia Dona Maria, o tempo está se esgotando. Priorizem Deus. Priorizem Deus. O resto passa. Que Deus nos ajude a ser fiel até a morte. Assim seja. Amém. Amém. Amém.